Essa construção que a gente chama de bem, de mal, de justiça, isso é uma construção. E é uma construção que está em movimento, que vai se modificando conforme a perspectiva da humanidade vai mudando. Justiça para a humanidade há 50 anos era diferente do que é hoje, há mil anos. Junte um grupo da comunidade na democracia de mil anos, dos gregos, e pergunte o que é justiça. O conceito seria diferente, claro que a gente pode pegar algumas coisas basilares ali, até porque as vozes dos filósofos ainda ecoam de maneira muito importante nas nossas consciências, mas com valores diferentes. Tente seguir a Bíblia, as regras da Bíblia, de maneira ferrenha, e você não vai conseguir, porque tudo muda. E essa flexibilidade é fundamental para a gente construir valores fixos, pelo menos durante um tempo. Uma sociedade utópica, no esquema John Lennon, sem fronteiras, sem líderes, sem maldade, é o ideal de todo mundo. E eu acho que ela pode balizar a nossa caminhada como aquele que caminha em direção ao horizonte. Mas seria bom que a gente se lembrasse, enquanto a gente espera chegar nesse horizonte, que talvez só exista nos sonhos das pessoas, ou quem sabe numa outra vida, numa outra realidade, mas nessa não, a gente vai construindo o ideal possível, o caminho possível, o que dá para fazer. E nisso é fundamental que a gente inclua as diferenças, as conciliações, a maneira da gente lidar com aquilo que a gente discorda, e de a gente aceitar que aquele que pensa diferente talvez tenha propostas. E daquele que encontrou um outro caminho, seja o comunista, seja o capitalista, seja lá quem for, talvez esteja querendo chegar no mesmo horizonte do que eu. Ele só escolheu um outro caminho. Então, conversando com essa pessoa, ouvindo essa pessoa, aceitando essa pessoa, talvez eu chegue mais perto disso. Só que hoje nós vivemos num mundo da teoria das conspirações, num mundo da insanidade, da insensatez, onde, como eu falei no vídeo anterior, as narrativas são o que vale, a era da pós-verdade, não importa mais os fatos, o passo, o caminho, é a verdade que eu crio, é a utopia que eu alimento. Manter-se são nesse meio é fundamental. Manter o equilíbrio no meio desses ventos é o que vai te manter o caminho, seguir ali a sua jornada, seja lá ela qual for.